Estamos aqui com o doutor Hilton, que é presidente da UAB aqui de Nova Serrana. Qual o objetivo dessa manifestação aqui, doutor? Nós não podemos ficar sozinhos, nós temos que levantar. Tentar acordar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós temos que lidar. Vamos voltar pela aplicação do direito de todas as pessoas em Nova Serrana. Quantos processos tem em Nova Serrana? 19 mil em torno, em torno de 19 mil. E não tem o juiz que estava aqui, foi embora, o CPBGT, né, que nem sabe. Nós tínhamos dois titulares e um cooperador. O cooperador foi retirado logo após o incêndio e o outro titular pediu remoção. E isso tem que causar transtorno para Nova Serrana. Totalmente. A doutora Jane Schir é advogada aqui em Nova Serrana. Doutora, a falta do juiz tem trazido transtorno aqui para o trabalho do mandamento processual? Pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vários perguntas, porque os processos ficam paralisados, aguardando sentença, processo de execução de alimentos, processos de réus presos, tudo fica parado aguardando decisão dos juízes. E sem juiz, nós não conseguimos o andamento dos processos. Então, o que é que acontece? Os processos ficam paralisados, a população fica sem atendimento, sem a resposta do judiciário que a gente merece. Então, nós estamos precisando de uma instalação já das varas, a nomeação de juízes, ainda que seja cooperador, para conseguir dar atendimento desse número elevado de processo. No entender da senhora, a falta de juiz eleva o descrédito da população com a justiça? Sim, porque a justiça passa a não acreditar que vai se fazer justiça, que vai ter a resposta que o judiciário deve ter. Então, cria uma describilidade para a justiça, para os advogados, para a polícia, para todos os órgãos que estão envolvidos. Então, infelizmente, gera um descrédito muito grande nessas situações.